E aí gente, boa noite! Tá achando que é fácil vida de quem quer ter uma pizzaria? Olha aí o sócio pizzaiolo trabalhando pra caramba pra fazer tudo bonitinho, gostosinho pra vocês ó a borda vulcão o molho de tomate feito realmente com tomate, não é extrato que pizza é essa? Que pizza é essa? Meia portuguesa, meia ave Meia portuguesa, meia ave e tá saindo bastante se você não pediu o só ainda peça que você vai adorar borda vulcão temos algumas outras bordas borda pãozinho essa é a pizza sensação essa é a borda carrossel e a borda vulcão vocês estão vendo aí né vamos ver todo o processo que ele tá enrolando aqui pra fazer hoje tá sossegado né colocando o ovo na portuguesa e aí olha lá aí o motoqueiro vem correndo porque não põe a capa de chuva e começa a chover né e vai atrasando os pedidos olha isso como pode saiu com duas entregas começa a chover volta correndo não vai entregar lá vai enquanto o Diego faz as pizzas todo o recheio olha lá mais uma vez difícil trabalhar o dia inteiro na escola depois sair da escola e vir pra pizzaria ficar aqui aqui o salão tá sossegado não tem ninguém as pessoas não querem sair de casa olha lá vai pro forno agora e foi pro forno e aí ele vai ficar ali brincando agora né com a pizza dentro do forno até que ela saia bonitinha bem assada pra cheio no cliente no ponto certo para ser degustado né vamos lá rapidinho ela sai do forno hoje também a Nete veio aqui arrumou nosso bebê que tava parado né é nós temos que organizar tudo olha lá vem do forno ó olha lá e a pessoa ficando brava porque as coisas tão bagunçadas tá bagunçado porque a gente tá organizando chegou compra hoje tem que separar tudo porcionar tudo pra deixar tudo prontinho pra trabalhar a semana inteira com produtos de alta qualidade olha aqui ó Kit Kat isso aqui tá olha lá ó Nutella aqui nós estamos com Nutella olha lá ó M&M's né só produtos de qualidade leite ninho óleo óleo né ó vou colocar aqui ó leite moça tá e aí só produtos de extrema qualidade catupiry é só o original não é escala viu é só catupiry original que a gente trabalha aqui na pizzaria do chef do chef pizzaria premium só produtos de qualidade enquanto isso a pizza tá lá no forno ó tá assando né no fogo vamos ver a temperatura dele vamos ver a temperatura 251 graus mudou ó 422 fala sério né lá ó não queima passando tira pra ele ver ó tá quase quase chegando no ponto separa a caixa deixa ali né ó ó não é tão grande nem cabe na caixa que é tamanho padrão ó ó porta cortou azeitonas para dar um gostinho especial dar uma finalizada na pizza o orégano dá um saborzinho também todo especial e é isso aí mais um cliente vai ficar satisfeito com o que ele vai receber depois tem mais e nós estamos aqui com o melhor pizzaria do Brasil mano esse cara é zica Diego ô Diego olha o iFood olha o iFood tocando ó mais um pedido do iFood saindo aqui do chefe depois a gente faz mais um abraço do iFood do iFood